089, pode prosseguir descer até o 110-190 A identificação, inicialmente está autorizado a identificação nível 1-190 1-190, 7-0-9, está em contato do 9-4 3-1-8, 7-0-0 3-1-8, deixa até o nível 1-2-0, chegada ali no 1 O pátio de Confins permanece lotado devido a um possível problema de autorização de decolagens entre a torre de controle de Confins e o centro Brasília Portanto, as aeronaves virão bem reduzidas e a instrução é aguardar na Taxway até a liberação do pátio 4-4-2-1-8 O azul 4-1-1-4, abandone a órbita, voe na proa do Charlie Fox 009, reduza para a mínima possível de aproximação e desça até a 6.000 pés, ajuste no 023 Afirmativo Afirmativo, vai prosseguir com a curva esquerda na proa do Charlie Fox 009, descendo para 6.000 pés com 1.023, confirmo Afirmo, 1-0-2-3, ajuste 1-0-2-3, obrigado Guando, 3-0-1-9 Com o Piotr, controle Afirmativo, vai estar reduzindo a presença de um 3-0-9 Iniciante, leva 3-0-9 O azul 4-4-2-1, reduz até 2-3-0-9 inicialmente, desça até o nível 0-7-0 2-3-0-0-7-0-4-4-4-2-0 Um, dois, três, zero. Conversar com as crianças, dar voz às crianças. Rosalind. A sua religião não entende. Luzia perdeu três, quarenta e dois pontos. Agora são nove horas. Com recalto a torcida azul. Consequentemente, acabou a tua depressão, a má. Não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã. Não quero nem saber. Se ela é novia, novia. Ela é amiga da minha irmã. Não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ai, que recalquecimento pra isso. A vaquinha, a mafoca, que tá dizendo. Na inclusão do Emerson e do Dátono. Fernandinho. Este é um castigo. Acha-rages sem representação. Desenvolvimento por bem-esquerda proa 1-0-0. Limitado pela Rádio Alcântico. Pacote 3. 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08. 08, 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 0 Obrigado por assistir.